E aí E aí Vem garoto Piauzinho doido Vem cá meu chapa Bichinho lindo vei Vem que piauzinho mais lindo Vem God Piauzinho Vamos lá. Isso é bonito. Vem garoto, que pião bonito velho ai garoto que piauzão lindo ai garoto calma olha esse piauzão triste que lindo piau vei ai está no coração coração de boi olha ele aqui ai garoto opa piau fica meu amigo olha o piauzinho lindo briga demais o piauzinho olha o piauzinho olha o tamanho desse piau que coisa linda calma amigo calma piauzinho show galera massinha olha o piauzinho olha o piauzinho bonito meu amigo olha o tamanho desse piauzinho olha o tamanho da barriga desse cara show ai to comendo demais calma 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 show galera show ai galera serrando essa pescaria ai os piauzinho saiu ai na massinha saiu os piauzinho bem bonitinho já Então galera Vou mostrar aqui vocês também como Que eu faço pra pescar os piaus no rio Eu chego Caço um ponto assim que eu ver Que vai dar bom e tal Aí eu começo a jogar massinha Uma quilherinha de milho E aí já, hoje a tarde Joguei ontem um pouco Hoje a tarde aqui já deu um resultado bem bom Beleza Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem já deixem seu like Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu faço Hoje eu vou dar uma reforçada aqui na cebo Aqui tá a massinha Que eu tava pescando Que sobrou Aquilhera aqui também Aquilhera, cão arrependido Aqui ó Chegou os piaus Vou dar uma mexida Misturar com a massinha É uma aguinha aqui Com a massa que já fica com cheiro Eu costumo sevar Só com a massa Só que como eu tô longe Eu viajei pra cá Quando eu tô aqui de moto Não dá pra carregar Muita coisa Eu faço desse jeito aqui Aqui ó Enche a mão aqui ó Eu jogo As piabas As piabas Eu meio que tá aí ó Tacando Aí ó Vou botar um pouquinho aqui O resto daquilhera aqui Pra me jogar no outro ponto Aqui pra cima Beleza galera O resto daquilhera aqui